Pedro Henrique foi uma das vítimas. Por sorte, não teve ferimentos graves, mas ficou preso no brinquedo até a chegada dos bombeiros. Bati o quadril nas beiradas do carrinho e consegui sair depois, porque eu putei a cordinha de baixo e consegui sair. Aí eu fui pra cima da grade e não vi mais nada. Ele estava com um grupo de amigos. A colega ao lado foi arremessada na hora do acidente e caiu sobre a grade. Eu não tinha visto ela, eu pensei que ela tinha ido pra baixo, por debaixo do brinquedo. Mas ela caiu sobre a grade. O pai dele também pressou depoimento no primeiro distrito policial. Está revoltado. Ele saiu lá de casa, a toa dele, os colegas dele, amanhã nós vamos, mutiramos, todo mundo feliz. De repente eu recebo uma ligação no serviço, minha filha desesperada, chorando. Pai, pai, o brinquedo caiu, eu louquinho, pensando que tinha morrido. Ninguém de lá pra minha... Eu não tinha como saber notícia, não tinha nenhuma pessoa pra ligar e falar assim, não, tá tudo bem. Eu não tinha pra onde correr, eu não sabia onde procurar. Quem também foi ouvido pelo delegado foi Carlos José. O filho da dona Iracy, a vítima mais grave, que precisou de fazer uma cirurgia na perna. Ela continua internada na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. Ela fala que só ouviu um estralo, né, e de repente caiu. O brinquedo caiu e ela não viu mais nada. Viu umas pedras caindo na cabeça dela, como se fossem algumas coisas caindo na cabeça dela. E ela estava muito em choque, né, na hora. Então, assim, ela ficou muito abalada na hora, no momento. Como você avalia tudo isso? Tanto eu, tanto ela, estava de férias, né, a gente foi ali pra ser, realmente, pra se divertir. Assim, jamais a gente imaginava que iria acontecer aquela tragédia, né. E tanto ela, assim, eu conversei com ela no hospital, ela falou, assim, que se sente um pouco culpada de ter insistido pras crianças ter ido naquele brinquedo, né. O acidente da última quarta-feira deixou 11 pessoas feridas. Uma delas é a filha do Orlando, que tem 14 anos. Não há de se pensar em fatalidade. Fatalidade, pra mim, é outra coisa, sabe. Um acidente de trânsito, alguma coisa, uma coisa que tem fins lucrativos, que é turístico, que atrai muita gente, tem que ter o mínimo de cuidado, tem que ter um zelo. E esse zelo faltou, esse cuidado com certeza faltou. Como é que a Mariana está? Bom, a Mariana, ela teve duas fraturas de quadril, então, assim, ela sente dores, ela tá numa cama, ela tá com toda a limitação que se precisa ter nesse momento pra se recuperar. O dia na delegacia foi movimentado. O delegado vai ouvir vítimas e testemunhas pra depois pegar o depoimento dos diretores do mutirama. Ele suspeita que o brinquedo já estava estragado antes do acidente. Na semana que vem, a perícia deve usar um guindaste para levantar o brinquedo e analisar melhor a parte quebrada. Esse eixo, ele tá se quebrando já tem tempos. Quer dizer, isso aí, essa fissura que existia no eixo lá, ela não apareceu de um dia pra noite. Quer dizer, então, com essa perícia de segunda-feira, os peritos vão poder analisar a que tempo que esse eixo tá estragado e por que esse equipamento não foi desativado. O Conselho Regional de Engenharia emitiu uma nota oficial informando que pediu à AGTU esclarecimentos quanto ao serviço voluntário de um engenheiro responsável pelo parque. Essa versão que tá sendo apresentada aí, de que o cidadão engenheiro responsável foi demitido em dezembro, mas estava comparecendo lá duas vezes por dia, aliás, uma vez por dia, gratuitamente, quer dizer, isso aí é a falácia, não tem o porquê a gente dar crédito na história dessa.